Eu quero ser rápido aqui Galera, tudo tranquilo com vocês? Maraba aqui pra mais um vídeo E galera, eu vim mostrar o meu Nintendo Switch Mas antes eu vou mostrar um pouquinho de De eu abrindo ele e tal Abrindo a caixinha Tirando ele da caixa e tal Só que a qualidade vai estar meio zoada Porque eu fiz isso no serviço É, não sei que não pode Mas é que eu chego lá e fico tão ansioso E você pode ver como eu estava um pouco assim Meio assim, tímido e tal Porque eu estava muito fregante e muito feliz Porque eu queria muito esse videogame Então vai estar passando aí pra vocês A hora Galera, isso aqui É o Homem-Petra E eu vou abrir aqui pra vocês E eu vou configurar em mais ou menos de gravar Mostrar as configurações dele E eu vou abrir o que vai na caixinha só Vou abrir o que vai na caixinha só Vou montar o tempo Vou abrir o que vai na caixinha dele E onde configurar eu Mostro pra vocês A configuração ali Pronto Vem na suite light Galera Só cortar A gente vem com o cabinho Tipo, eu já abri E vem a canção aqui dentro É, não vem Aí eu acabei com o que vai na caixinha E eu na rolazinha E só, eu só venho É isso Quando eu estiver ligado eu mostro pra vocês Como que é E é isso, gente Então voltando aqui O Nintendo Switch é esse Vou ligar ele aqui pra vocês Tá bom Ligado Aqui Eu tô baixando alguns jogos pra Pra me jogar Alguns jogos iracrita Porque, né, como eu disse Eu sou pobre Baixei o YouTube Baixei esse jogo de corrida Esse aqui de futebol de carrinho Esse aqui eu tô baixando a demo Do Super Mario Super Mario tipo de futebol Eu esqueci o nome Esse aqui também parece legalzinho Over Overdodge Tô querendo baixar o Miitopia Também parece legal pra caramba Esse aqui eu me interessei Tem, ó Eu criei minha conta Criei duas contas Uma conta pra americana Pra poder comprar jogos mais baratos Na conta americana Uma conta em português Aí tem o Nintendo Shop Pode vir aqui Aí eu escolho a conta que eu quero Aí tem os jogos aqui Que carrega Você pode vir procurar Pode colocar o gênero Faixa de preço Conteúdo extra Sofre-se com versão demo E geralmente eu vim aqui Faixa de preço, né Por enquanto eu tô sem dinheiro Agora que eu gravei tudo Com o MC de alguém Aqui pra mim Mario Kart Quero muito jogar Vou comprar esse Esse e esse Vou comprar o Malt Pra trazer pra vocês Aqui na Miitopia Aí você vem aqui Tem os jogos gratuitos Faz clique em ver mais Aí tem um muito jogo gratuito Tem muita opção De jogo gratuito aqui Tem Pokémon Tem um monte E galera Ele é bem levinho Ele é bem leve Ele é bem leve Sabe? Bem leve A pegada dele É muito confortável Muito confortável De pegar Eu achei que Ele seria um pouco mais desconfortável Mas não é muito confortável De jogar E é fácil mexer Não é difícil E tem muita variedade De jogos gratuitos Isso é uma coisa boa, né A única coisa ruim É que os jogos Que, tipo Jogos da hora Tipo Mario Zelda É muito caro Mas eu vou tentar comprar E tentar trazer gameplay Aqui pra vocês Mesmo que seja gravando assim Sei lá Vou dar um jeito De gravar pra vocês Mas foi esse o vídeo de hoje Esse foi o vídeo Mostrando no Nintendo Se você gostou Deixe o dedão aí no like E se inscreva no canal Se é novo E os vídeos anteriores Vão estar aqui No final da tela Então é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto